Está à procura de cristais e bênçãos para dar aquele up na sua conta e finalmente tirar aquele T5? Acesse agora reidoscoins.com.br Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Rei Nubi Gamers falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo que este impact é a comparação da C0 da DRA contra a C6 da Xinyan. A DRA tá tão flop que ela tá sendo comparada com a Xinyan no canal. O Gui B tá na descrição, vamos ver. Ó, tem diferença de tempo, aqui tá 8.42 e aqui tá 8.47, vamos ver no final, contra os três Mago Kenki. Xing Ling obviamente vai carregar, né? Vamos ver. Pô, mas aí tá em desvantagem, pô. A Xing Ling ali começou a ultar, e aqui não? Não, pô, ele jogou melhor aqui com a coisa. Ele jogou melhor com a Xing Ling e a Xinyan. Vamos aí, vamos ver. Caralho, mano, que triste, hein? Vamos ver, vamos ver. Xinyan vai passar primeiro, pô. Ele começou melhor na Xing Ling, ó. Ele começou a ultando a Xing Ling, ó. Esse Benz é C6, hein? Esse Benz eu acho que é C6. A DRA ganhou. A DRA ganhou, troca. E ainda a DRA começou com desvantagem, né? Porque ela começou com mais tempo, menos tempo, né? Que a outra, ó. Passou, ó. Enquanto a Xinyan ali, ó. Você é louco, mano. Deixa eu ver o dano da... Eu não reparei no dano da Xing Ling, mas, tipo assim... Tá C6, hein? Esse Benz tá C6, mano. Aí não ficou tão ruim. Se a DRA tiver full bruxa... Aí o Benz C6 fica legal com ela, ó. Deixa eu ver a build dele. Ele falou que a build tá na descrição? Build, deixa eu ver. Deixa eu ver como tá essa build dele. Ah, cadê a build? Vamos ver da Xinyan. A Xinyan tá físico e físico. Tá com a arma do Ito. Cadê a taxa do Dano Quit, que eu não tô achando aqui, ó. Taxa 58 e 222 de Dano Crítico. 112 de Recarga. Não tá ruim, não. Agora vamos ver a DRA dele. A DRA dele tá full selo. Arma que tá usando mais do passe. Refinamento 5. Que deixa mais quebrada que a própria arma do Ito. Aí tem 66 de Taxa e 177 de Dano Crítico. E Recarga 161, né? Isso é louco, ó. Tem diferença de build, mano. Apesar da Xinyan ter... Quer ver? Vou mostrar pra vocês que ele começou com a Xinyan aqui melhor. Olha só. Ele já soltou a Xing Ling aqui no começo, ó. Aqui não, ó. Vê que a Xing Ling ainda não foi, ó. Ó, a DRA tá indo sozinha. Enquanto a Xing Ling aqui tá amassando, ó. Agora que ele foi soltar a Xing Ling aqui, ó. E a Xinyan e a Xinyan amassando aqui, ó. Porque a... Porque a... Porque a... A DRA não tinha ainda untado, ó. Já tá dando 29k por soco, ó. E a DRA é rápida na ult, ó. Mas ainda assim, a Xinyan ficar pau a pau com a DRA, é muita humilhação pra DRA, pô. Apesar do... Assim... A sorte... Seria pior se o Bennett não tivesse C6. A sorte desse vídeo aqui que o Bennett tá C6. Quer ver? Vou voltar lá na build. Tenho certeza que esse Bennett tá C6. Cadê o Bennett dele? Deixa eu ver como tá esse casurra também. Tá Favonius, Fuanemo. Quanto de proficiência ele tá? 700, tá uma proficiência baixa. Ah... Deixa eu ver. C1 ainda, C1. Cadê o Bennett que eu não tô achando, meu pai? Olha, mano, cadê o Bennett? Mano, ele não botou o Bennett aqui, não? Ele só botou T5 aqui? Não. Caralho, mano. Eu não tô achando o Bennett. Ele não botou o Bennett aqui, não, mano. Ele não botou o Bennett, mano. Podia ter botado, né? Mas eu tenho certeza que aquele Bennett tá C6. O Bennett não tá aqui, não. Ele não botou. Não sei se dá pra ver todos os personagens dele. Queria ver todos os personagens dele, mano. Sacanagem isso aí, hein? Não deu pra ver todos os personagens dele, não. Mas tem certeza que esse Bennett tá C6, cara. Senão o casurras não ia tá batendo Pyro assim do nada, não. Pra C6. Se não tivesse C6, ia ser pior. Likezão, galera, ó. Escrever, tá na descrição. Então, galera, eu vou ficando por aqui. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!